Enfim, a OpenAI liberou a API do ChatGPT e do Whisper. O ChatGPT é para você fazer, como todo mundo já sabe, você fazer perguntas. Ele é um assistente que traz perguntas precisas sobre qualquer coisa que você perguntar. É realmente impressionante. O Whisper é uma API para você fazer speech to text. Aí você fala e ele transcreve isso. Foi liberada também a API para a gente que é desenvolvedor. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês um pouco mais sobre essa API, o que a gente pode fazer. Eu fiz um modelozinho aqui no Bubble e vou mostrar para vocês aqui. Então fica comigo que vai ser muito bacana. Meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que é que liberou, o que é que a gente pode utilizar, como a gente pode utilizar o chat GPT. Ah, lembrando, se você está começando agora, se você caiu aqui de paraquedas aqui no canal, você quer tirar a sua ideia de papel, você quer aprender rapidamente a desenvolver aplicações, não perca. Do dia 6 ao dia 10, a gente vai fazer a imersão no Code. Serão 5 dias do básico até a gente criar uma aplicação. Então o link está aí na descrição. Inscreva-se, não perca. Vamos lá, vai ser muito massa. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Foi ontem, o lançamento foi ontem do chat GPT. Deixa eu só virar a minha câmera aqui um momento. Então vamos lá, galera. Foi o seguinte. Ontem, dia 1º de março de 2023, a OpenAI liberou a API do chat GPT e do Whisper. A API. Como eu falei, o Whisper é para speech do texto, você falar e ele transcrever. Vamos ver aqui algumas coisas que mudaram aqui com esse lançamento. E agora vamos falar um pouco sobre a API em si. A API mudou. Ela vai ser a chat GPT 3.5 Turbo, que é o mesmo modelo utilizado no chat GPT, mas o preço do chat GPT ficou 10 vezes mais barato. 10 vezes mais barato que o chat GPT 3.5. O chat GPT 3.5 é o que eu utilizava antigamente. E agora com o Turbo, que ficou mais barato. 10 vezes mais barato. O que eu utilizei no vídeo, que eu falei no vídeo que está aí no card acima, que é para você fazer copies, eu utilizei foi esse aqui, o texto da Vinci 03. Foi o primeiro a ser lançado e a API liberada. E aqui a gente tem agora a nossa chamada. A gente pode só copiar isso aqui e já colar lá no Bubble. É bem simples, bem fácil, bem rápido. Vamos lá. Vamos criar isso aqui para você. Eu criei aqui no Bubble. Eu já tenho um exemplo aqui. Eu pedi aqui para o chat GPT me dê ideias de postagem para o mesmo máximo. Bem, eu criei aqui o chat GPT. Eu já fiz a integração com ele aqui. E pedi aqui para ele me dê ideias de postagem para o mesmo máximo, postos para o Instagram. 3 postos por dia. Desenvolvimento de aplicativos sem código usando o Bubble. Ele já me trouxe aqui. Texto bem grande aqui. Beleza? Então, está funcionando. Beleza. Como é que eu fiz isso? Bem, vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter o plugin, API Conecto aqui, né? Instalado aí na sua máquina, no seu Bubble, na sua aplicação. Eu coloquei o nome aqui de chat GPT e Completation. Botei aqui, tá? E agora, o que é que você vai fazer? Aqui na referência, você pode tanto pegar e colar aqui esse endereço, e vir e colar aqui, mas de uma forma mais simples, mais rápida, mais fácil. Aí você vir direto aqui, ó. Aqui ele já tem um exemplo de chamada, tá? Ele não tem todos os parâmetros, mas você já copia aqui. vem aqui em copiar. Você vai vir agora em importar outra chamada de um curl. E aí você cola aqui, simplesmente cola. Ele vai criar essa chamada aqui, tá? E aqui você vai colocar a sua API Key, que você vai ter cadastrado lá no OpenAI. Eu não vou falar muito sobre esse cadastro, porque já fiz um vídeo sobre isso. Se você não viu, acesse o vídeo aí de... como criar copies, criar um aplicativo de copies, tá? O card está aí acima de novo. Então, vamos lá. Copiando aqui, você colou, ele já criou a sua chamada, tá? O que você precisa fazer aqui? A única coisa que você precisa fazer é colar a sua chave aqui, tá? Cola a sua chave aí. Eu vou apagar aqui, porque eu já criei a minha acima ali, tá? E aqui, aqui está a chave, tá? Deixei privado, beleza. Aqui está o corpo da sua... do seu post, tá? Você vai enviar de post. Eu coloquei ele aqui também, como... usando como ação, tá? E o conteúdo, a regra aqui, usuário, beleza? E o conteúdo, esse aqui é a mensagem. Ele vai vir assim, ó. Ele vai vir sem chaves, tá? Ou sem chaves, sem maior que esse menor aqui. Você vai colocar esses caracteres aí, que é para ficar dinâmico aí o nosso... o nosso conteúdo. Retira de privado aqui também e diga assim, bom dia. Quando você fizer essa chamada aqui, ele já vai funcionar, tá? Você reinicia a chamada aqui. Veja que ele já me respondeu aqui, ó. Bom dia. Em que posso ajudar? Já está aqui. Você pode salvar. Chamada tá ok. Beleza? Segundo passo. Vamos lá. Eu criei aqui um grupo. Um grupo simples aqui. Dentro do grupo eu coloquei um texto. Outro texto. Aqui tem um input. Onde a gente vai digitar o que a gente deseja. E aqui um botão de ação, tá? Beleza. Clicando duas vezes na página, eu criei aqui um... Aqui para tirar de lixo. Opa. Eu criei aqui um custom state, tá? Um custom state chamado pergunta e outro chamado chat, tá? Chat quer dizer o que o chat.pt vai me responder, tá? Criei esse custom state aqui do tipo texto. Os dois. Que eu vou... É sempre texto aqui, né? Eu vou fechar esse aqui agora. E agora esse texto vai ser o quê? Vai ser justamente o... State que eu criei na página, tá? Esse aqui, ó. Clica duas vezes na página. No inspector. Chat. Tá vendo aqui? Tá aqui chat. Então esse texto é o chat pergunta e esse aqui é o chat chat. Que é a resposta do... do chat.pt, tá? Agora como é que a gente faz a ação? Aqui no botão eu vou ver aqui inicial workflow e vou fazer a minha chamada, tá? A minha chamada... A chamada que eu fiz lá no plugin aqui, ó. Tá aqui, ó. A ação, tá? Chat.pt. Completation. Action. Tá? Então vamos lá. Eu venho aqui. Plugins. Ele já vai estar aqui, ó. Chat.pt. Eu chamei ele aqui. O body. O corpo que você vai enviar pra o... pra a API do chat.pt pra ele retornar. Vai estar onde? Vai estar no input que você vai digitar aqui, tá? Você pode colocar um input ou você pode colocar um multiline também, tá? Eu coloquei um input ali. Você coloca o valor do input. Input que você deseja, velho. Beleza? E após isso eu dou um setState, tá? Eu vou dar um setState aqui. Vamos criar novamente. Você vai vir aqui Element Section SetState Aí você vai procurar aqui Chat.pt Tá na página. Eu criei na página, tá? Aí vai vir aqui Qual é o customState que você quer setar? Ah, eu quero setar o do chat. O chat é o quê? O chat é a resposta do meu... da minha API aqui do chat.pt, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Resultado do primeiro passo. Aí você vai procurar aqui, ó. Choice e ele vai estar aqui, ó. Message Content, tá? Vai ser o conteúdo da mensagem. Vai estar aqui. E eu vou setar um novo state também que é a pergunta só pra exibir a pergunta lá em cima, tá? Pra você não... E aí vem aqui vai ser o que tiver no input o que você deseja. Se quiser a gente pode vir aqui também e resetar o input. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que tá funcionando agora. Vamos lá. Me fale um pouco sobre o desenvolvimento de apps usando o Bubble. A gente deu enter. Vamos esperar ele responder aqui. Ó. Ele trouxe um texto bem grande aqui, cara. Bubble é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código que permite a criação de aplicativos web e móveis totalmente personalizados. O Bubble fornece a seus usuários uma interface visual fácil de usar para criar aplicativos. Dispensando a necessidade de codificação. Bacana, bacana. Já trouxe um texto sensacional aqui. E, ó. A gente já limpou o input aqui. Aqui veio a pergunta. tá? E aqui eu não tô salvando, tá? Eu não tô criando se você olhar o chat GPT ele salva suas conversas, né? Ele salva suas conversas aqui do lado. Eu não tô criando isso aqui, tá? Isso aqui só foi uma demonstração para você introduzir aí o chat GPT. Bem, galera. E aqui a gente tem toda a documentação, tá? Se você acessar aí a OpenAI vai ter documentação aqui e vai ter os outros parâmetros aqui para você trabalhar melhor da forma que você necessitar na sua aplicação aí, tá? Aqui tem a temperatura que é o quê? Ele vai trazer valores quanto maior o valor próximo a 2 ele vai trazer respostas mais aleatórias, tá? E se você colocar mais próximo de 0 ele vai focar mais no que você perguntou, tá? O top P é mais ou menos a mesma coisa que do temperatura você não pode usar as duas, tá? Aqui o N é para você trazer quantas escolhas de mensagem ele vai retornar, tá? E aqui tem todos os outros parâmetros que você pode dar uma lida aí e dar uma brincada, tá? Então é isso a gente viu aqui que o chat GPT liberou a API, tá? Então você já pode introduzir na sua aplicação aí o chat GPT eu já até vou mostrar novamente aqui na conta aqui é muito barato, tá? Eu não eu já mexi muito aqui e ainda não não tem nada muito não foram 14 14 chamadas aqui, né? Quantos tokens foram? Aqui já foi mil, tá vendo? E não deu nem nada não tô devendo nada ainda a OpenAI Bem então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo vamos trabalhar aí agora com a OpenAI com o chat GPT dá pra fazer muita coisa dá pra introduzir diversas formas aí em diversas utilidades tá? Então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo foi lançado ontem a API então tinha que trazer pra vocês aqui mostrar pra vocês como é que vocês podem integrar na sua aplicação que é muito fácil a API deles é realmente fácil demais você você introduzir na sua aplicação e então é isso espero que tenham gostado se não é inscrito no canal não esquece se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? e se quiser participar da minha imersão a imersão no code se inscreve o link tá aí na descrição tá? então mais uma vez muito obrigado e até a próxima